Meu parceiro, chega mais, chega mais aqui. Será, cara, que em BF5 o bichão aqui, o quad-core aqui da Intel, aguenta o peso? Será que ele aguenta o peso desse bichão aqui? É isso que nós vamos ver agora nesse testezinho que eu preparei pra você em BF5, lançamento BF5 com processador de entrada da Intel, levando aí uma das principais placas de vídeo intermediária do mercado atualmente. Meu camarada, você que ainda tem dúvida nesse kit aqui, é um kit duvidoso, concordo que é um kit duvidoso. Deixo pra você aqui no cardzinho diversos testes, vários outros jogos que eu já testei aqui nessa máquina e sempre dando preferência a vários jogos já CP1 bound, cara. E essa aqui é a dúvida, né? Todo mundo aqui já conhece a performance da 1060 e ainda mais sendo levada por um quad-core, né? Na época dos 57400. Mas e os joguinhos novos? E os joguinhos da Bugsoft, hein? Assassin's Creed ainda tá faltando, já tem Far Cry, mas cara, tô preparando vários testes pra você. Você que tá pensando em pegar essa máquina e ainda tá cheio de dúvida, né? Cheio de interrogação na cabeça. Beleza, meu parceiro? Então já deixa o joinha aí se você tá apoiando aí esse kit, se você é um amante de BF5, você não pode esquecer do seu joinha nesse vídeo que torna o jogo relevante aqui pro canal e ele vai estar sempre se repetindo aqui em novos kits. Tranquilidade, meu camarada? Então vamos embora pra Gameplay. Meu camarada, a loja especializada pra você pegar o seu PC gamer de verdade, terabyte shot. E não esquecendo de quem nos apoiou desde o início, loja Blue Sky Informática. Link das lojas na descrição. E já tô no game, galera. Subindo de nível aqui como médico. Esse mapinha aqui, caraca, é muito bacaninha. Pra você que tá jogando BF já tem um tempinho, confirma aqui pra mim nos comentários se você só cai nesse mapa. Cara, eu já caí nesse... Toda hora eu ligo no automático aqui e eu caio nesse mapa, cara. E fica a galera presa aqui nesse quartel general aqui, porrado, estancando, tentando pegar essa bandeira de ouro. Todo mundo quer ela. E, como de costume, se eu mostrar pra vocês aqui os gráficos que eu tô utilizando aqui na Gameplay, vai ser ter banho na tela. Tô em Full HD, padrãozão aqui, com os filtros todos ligados, com o preset no máximo. Galera, DirectX 11, já já eu falo sobre. Ele todo no Ultra com Vsync Desligation, beleza? Então, faca na caveira, nada na carteira. Como de costume, galera, vamos mexer nesse preset aí. Gradativamente, vamos jogar no mínimo. Vou botar em Rotterdam também, um mapinha pesado a beça para o processa. Vamos esmagar esse 3 aí ou não vamos? Vamos esmagar ele ou não vamos? Nossa, ali. Peguei. Hum, cara, BF, eu só morro, cara. Vamos comentar, vamos comentar a máquina. Galera, e DirectX 11 por quê? Porque foi melhor. Teve, nesse kit aqui, nesta Gameplay, teve uma performance bem diferente, uma performance bem superior ao DirectX 12. Já testei em bastante mapas aqui diferentes, galera. Fiquei aqui umas duas horas direto jogando aqui, cara, até achar a batida perfeita para a gente começar com os testes aqui, né? Começar a gravar com o preset que eu julgo, assim, que a grande maioria vai jogar, né? Pelo menos, galera com um kit desse aqui, acho que você não vai botar no mínimo, né? Vamos mexer aqui no preset? Vamos ao mínimo, né? Para ficar um testezinho mais completo. Ó, fidelidade máxima, automático. Ó como é que o jogo bota no Ultra, né? Latência mínima eu não vou utilizar porque ele trava automaticamente aqui o V5, não dá para mexer. Então vamos jogar essa parada no baixo aqui no manual mesmo. Então tá aí, preset baixo, desligo o V5, desligo o V5, application e rotation. E já estamos aí. Galera, o fato interessante aqui, quando eu jogo no mínimo, nesses mapinhas aqui, como eu falei para vocês, já testei em vários mapas. E Rotterdam foi o único que joga o processador no talo 100%, dando spoiler já idiota. Mas enfim, fato bastante interessante, que a gente tem queda de performance da placa, não esmaga ao máximo ali, picos de 100% no processador, mas a grande maioria, o processador fica folgado, fica com folga, né? Não fica ali 100% direto, né? São quatro núcleos. No BF1 já era diferente, né? Não sei, eu estou gravando aqui dia 26 de novembro, está próximo ao lançamento. Não sei se vem patch por aí, né? Correção do game. Correção, não sei se precisa de uma correção. Isso aí não é do meu conhecimento, né? Mas é um fato interessante, coisas que nos testes em BF1 não aconteciam, né? Olha lá, 67% de utilização da placa de vídeo já esmagava o processador, já. A quantidade de frames que tem aí. Pode rever aí um teste de BF1. Inclusive, eu acredito que eu tenha aqui no canal com o i5 também. Vamos mexer aqui, jogar aqui no preset alto. Também fica bacana, fica com os frames lá em cima. O processador também fica folgado outra vez em 60 fps. Que idiota. Automaticamente ele já liga essa praga desse BF1. Só que a utilização, olha lá, também capa a utilização da placa de vídeo, mas não fica os 100% processador. Esse foi um fato que me chamou a atenção, né? Já já eu vou botar em Rotterdam, você vai ver que você perde bastante performance. Olha lá, agora é um caso à parte do jogo, mas botou a placa aos 100%. Mas lá em Rotterdam perde performance da placa de vídeo bastante e o processador fica 100%. Já já eu vou te mostrar, beleza? Mas, assim, vamos concluir essa parada. Vou rodar a minha opinião aqui no final do vídeo pra você. Que isso? Ah, na faca, tá bom. Tá bom, cidadão. Tá bom, eu sou noob aqui. Ali, ali o candando. Vamos botar a bomba de tabela, bomba de tabela. Caraca aí, eu pareço o Carlos Germano lançando a granada, cara. Muito sinistro, muito sinistro. Olha quantos pintos ali. Volta pra granja, desgraça. Vem cá. Nossa, tô muito ruim de mira. Pula, desgraça. Nossa senhora, cadê? Já mataram o prego ali, já. Já mataram. Nossa senhora. Uma só no peito, uma só no peito. Vamos para Rotterdam. E Rotterdam, meus camaradas, e continuo no preset alto. Cheio de neve na cara. Olha como é que o processo fica absurdo, cara. Aí você percebe que nessa parte aqui da gameplay, essa parte do... Ó, tá vendo? Uma travadinha. Você vê que já tem mais stutterings, né? O jogo já fica mais instável devido ao processador 100%. Isso é questão de prova lá de bate-pronto, cara. Tá por vir aí. Tá por vir. A gente vai levantar essa questão aí. Ainda é dúvida de muita gente. O preset tá no alto. O V5 está desligado. Continua em DirectX 11. E o processador está esmagado. Eu acho que a galera, assim, ainda tem muito na cabeça. Principalmente a galera que não é tão familiarizada, assim, com hardware, né? Ainda tem muito na cabeça a questão do i3, né? IBF, em jogos CPI Unbound, assim. Olha quantos stutterings, cara. O fato do i3, da sétima, sexta, quinta, quarta geração, pra trás, serem dual-core com 4 threads, né? Só que nessa geração tá diferente. É um quad-core, cara. É o i5 que tá aqui. Vamos mexer aqui nesse preset gráfico. Vamos jogar no Ultra. Desliguei V5. Vamos ver se a gente aumenta essa utilização da placa de vídeo, né? O processador vai ser estuprado de qualquer jeito. Já tô aqui num momento aqui que... Não estamos em tanto furduncio, né? Por questão de eu ser tão noob e não saber pra onde fica. Não tem placa sinalizando. Olha o nasticado, né? Isso aqui que chamam de moto, né? Você quer uma moto nessa época, cara? Olha como é que o jogo tá bem mais instável, não tá? Concorda comigo, parceiro? Não comenta aqui embaixo, cara. Não me deixa falando sozinho, não. Interaja aqui que eu te respondo nessa parada aqui embaixo, cara. E pra você, fã de BF... Vamos subir essa parada aqui. Cheio de tijolo. Nossa, quanto tijolo no chão. Pra você fã de BF, não esqueça de deixar o seu like aqui pra tornar o vídeo relevante. Aí, meu parceiro, que eu vou te atropelar. Nossa, eu esmago. Eu esmago porque eu sou muito sinistro. Muito sinistro. Corre. Corre, miserável. Tá cheio de gente. Aqui tem furduncia. Quiste usar aquela técnica de deitar pra matar. Nossa senhora. Galera, liguei aqui o V5 pra gente ver se a gente resolve essa questão aí do processa. Não tem jeito não, filhão. Esse mapa aqui é sinistro. Esse mapa aqui é sinistro. Vamos ter que fazer... Vamos estudar mais essa situação aqui. Vamos trazer outros processadores. Vamos colocar com Ryzen aqui, né? Com a 1060. Deixa aqui nos comentários aqui o kit que você quer ver em BF5. Um joguinho que tá muito maneiro, muito bacana. Eu tô doido pro meu monitor 144 chegar, que o meu kit é bolado. Nossa. Eu vou virar um pro player de BF5 e vou montar meu squad. Vou convocar a galera pra jogar comigo e trazer os testes aqui em squad. Em squad. E o processador castigado, cara. Tomando porrada aqui no teste. Coitado. Mas espera minha conclusão aqui no final do vídeo. O que eu falo é o que acontece. Então você tem que esperar minha conclusão aqui no final do vídeo. Eita. Cidadão do mal. Cidadão do mal. Então deixa eu jogar essa parada aqui no preset mínimo. Pra eu finalizar essa parada aqui com honra, com dignidade. Deixa eu desligar o BF5 que agora a porrada vai comer latência máxima. É latência máxima. Vamos lá. Porrada vai ficar... Vou arregaçar. Quase caiu, né, moleque? O boneco da minha frente aí. Vai ser um palhaço andando, pô. Tudo torto. 100 frames, mano. 100 frames. Processador. Nossa, eu tô com pena dele. Esse vai ser o funcionário do mês. Tá trabalhando muito. Nível 4. Tô bolado. Tô bolado. Vou arregaçar. Arregaça, moleque. Vamos lá pro furdúncio pra gente botar essa máquina pra testar mesmo, cara. 62 graus. Eu quero que o i3 chegue a 100 graus nesse teste. Nossa, que maneiro, cara. Olha lá. São muitos detalhes nesse jogo, cara. É muito maneiro. Vocês podem falar o que quiserem do BF1, BF5. Mas é bonito a BF. É muito maneiro. E é isso aí, meus camaradas. Vamos conversar ou não vamos? Então vamos lá. Eu vou comentar aqui o kit em BF1. Em breve eu vou trazer um vídeo comentando no modo geral, cara. Todos os testes que eu já trouxe aqui pra vocês. Eu vou reavaliar de novo. Vou ver os vídeos de novo. E vou trazer uma conclusão. Eu já tenho uma conclusão já meio que pré-definida aqui. Até porque eu já testei bastante jogos e bastante jogos de CP1 Bound. Confesso a vocês que eu tô gostando. Gosto do kit. Gosto da ideia. Mas vou deixar minha opinião no vídeo, certo? Pois bem, cara. 1060 é uma placa muito bacana pro BF1. Pra você jogar bem. Com o preset do seu gosto. Se você gosta de jogar no mini, se você gosta de jogar no ultra. Mas convenhamos que é uma placa que não é pra gente jogar aí acima de 144. E monitores acima de 144 Hz, certo? Em BF1, ela é pra você que tem um monitorzão de 60, 75 Hz. Vai conseguir entregar bem a performance, a taxa de atualização do seu monitor. E o processador se comportou muito bem com a 1060. Em BF5, como eu falei pra vocês, cara. Foi só nessa praga desse último mapa aqui que eu testei. Que teve esse problema de 100% o tempo inteiro. De limitar a performance da placa de vídeo. De ter problemas de travadas, de stuttering. Nem travando a 60 FPS eu consegui resolver esse problema. Então, na minha opinião, fica sim, cara. Bem agradável jogar com o quad-core, com a 1060, num jogo pesado pro processador, né? Você vai sim conseguir se divertir bastante com esse kit aqui em BF5. Agora tem um detalhe, cara. Se você realmente é amante do jogo, amante da franquia, é BF5 na veia, BF1. É um dos seus jogos principais. Há de se considerar de botar um processador um pouco mais robusto. Processador com mais núcleos. Uns 58400, um R5, 2600. São excelentes pedidas aí pra combinar com a 1060 para o game. Em breve vou trazer teste. Ainda não tenho teste com esses kits aqui no canal. Mas isso eu tenho certeza e posso garantir pra vocês. Beleza, meu camarada? Espero que tenha ficado claro pra você com o quad-core, cara. Na minha opinião, ficou muito jogável sim. Não é a mesma coisa que a gente tivesse colocado, por exemplo, um dual-core, um paint. Paint 5400 em conjunto com a 1060. Tenho certeza que não vai manter acima de 60 frames, cara. O preset que for. Tá entendendo? Então, assim, todos os mapas a gente conseguiu colocar o jogo acima de 60 FPS constante. Então, assim, muito jogável. Alguns problemas ali naquele mapa do capiroto ali. Tivemos alguns problemas de stuttering. Mas, assim, há de se pensar. Há de se pensar. É só estudar, pesquisa. Agora, se você é um amante de BF, vai passar horas e horas aí jogando o seu BF5. Na minha opinião, vale sim um esforcinho, esperar um pouquinho mais e pegar um processador mais robusto. De cara, eu já chuto aqui logo pra você um i58400, AMD um R5-2600. Tamo junto, parceiro. Agora você deixa a sua opinião aqui nos comentários. Levando em consideração os preços, né? Hoje em dia não temos mais aquele salto de Pentium, que era baratinho, pra um i5. Agora o salto é pequeno, né? De 3 pra i5. Então, levando em consideração os preços, você já sairia logo com o i5 ou pegaria o i3? Olha pro seu bolso primeiro, antes de falar aí. Que é mole falar i5. Mas olha pro seu bolso, tá? A gente tem que pensar antes de falar, né? Porque senão eu falo que, ah, bota i7, 1080 Ti, vai ser feliz no Full HD 60 frames. É mole. Deixa eu finalizar essa parada, já me estendi muito. Já botei muitas perguntas pra vocês. A gente continua estudando aí BF5 em outras configurações. E depois a gente abre um vídeo só falando dessa parada. A gente fala em lives. Dezembro tá vindo aí, vai vir recheado de novidades, cara. Tenho metas a cumprir. Vocês vão gostar, vocês vão gostar. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Um beijo, tô no coração e valeu.